Uma empresa de imóveis planejados pegou fogo nesta quarta-feira no bairro Vista Alegre, na região do Cochipó, em Cuiabá. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelo próprio dono da empresa. Três viaturas se deslocaram até o local e conseguiram combater as chamas, evitando que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Vídeos e fotos mostram a empresa sendo destruída pelo incêndio. As chamas pretas podiam ser vistas a quilômetros de distância do local. A suspeita é de que o incêndio tenha começado a partir de um curto-circuito. Somente danos materiais foram registrados e o incêndio não causou vítimas ou feridos. Richane Coelho com informações de Cuiabá, para o Boletim 90 Segundos da TBOA. Música 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 Música